. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Rafael, sou professor do curso de licenciatura em computação. Esse é mais um dos vídeos de protótipo para o portal de Duos Férias de LCC. Vou falar da disciplina que eu ministro, que faz parte do grupo de disciplinas de práticas pedagógicas. No curso de licenciatura em ciência da computação, assim como todos os cursos de licenciatura, a grade curricular é composta também por um grupo de disciplina chamada práticas pedagógicas. O que elas oferecem para os alunos? A oportunidade de lidar com o conteúdo ao mesmo tempo técnico e que considere o desenvolvimento da percepção, a construção da prática do ensino, da percepção de como construir, como dialogar com o aluno nos processos de ensino e aprendizagem. A disciplina que eu estou atualmente é a disciplina de arquitetura de computadores 2. Ela inclui conteúdo técnico que abrange os conteúdos de arquitetura 1 e prolonga esses conteúdos, especificamente conteúdo de clusters de computadores, grids, virtualização, armazenamento distribuído, cloud, computing, todos esses termos mais novos da computação de alto desempenho e de grande capacidade de processamento. Ao mesmo tempo, algumas atividades como a criação de apresentações, a prática de exposição oral, o diálogo com os outros alunos, a reflexão sobre teorias de profissionais que atuam na prática como professores ou como formuladores de conteúdos associados ao ensino e aprendizagem nos diferentes níveis. E, por fim, o momento final da disciplina é exatamente propor uma prática pedagógica, ou seja, a construção de uma intervenção pedagógica que considere o público-alvo, o que ele deve realizar antes da aula, o momento da aula e o pós-aula. Atualmente, a gente tem utilizado metodologias inovadoras, como o Design Thinking, ou o Gamification, ou ainda o Flipped Classroom. Eu espero que vocês fiquem animados com essa possibilidade e que cheguem logo no terceiro período para a gente realizar todas essas atividades. Bem-vindos ao curso! Legenda por Sônia Ruberti